Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje com uma notícia surpreendente, exatamente. Desenvolvedora de Instinction, o novo da InnoCrisis, deu um tapa na cara da Capcom, exatamente. Para quem não sabe, existe uma empresa fazendo um game aos moldes de InnoCrisis. E assim que eles anunciaram que estavam fazendo esse projeto, já começaram a surgir rumores de processos que iriam, sim, terminar com a produção do game. Algo lamentável que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Mas, para quem achou que a pequena desenvolvedora ia ficar calada, se enganou muito, muito, muito. E a gente vai falar a respeito disso tudo. Então, caso tu queira saber a respeito de Instinction e de toda essa treta com a Capcom, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posta super no guia, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá! Exatamente, meus amigos. A gente já sabe que a Capcom tem mania de processar, embargar e acabar com projetos que mexem de qualquer maneirinha com as suas franquias. Nem que seja de maneira totalmente gratuita, nem que seja de maneira totalmente descompromissada. A gente já viu a Capcom acabando com remakes e remasters que só deixavam seus jogos mais bonitos. Jogos que não tem nem como ela lucrar mais. Isso aconteceu com Resident Evil 4 HD, um projeto mais antigo. Isso aconteceu com Resident Evil 2 HD, entre outros e outros projetos. Eu sempre fiquei um pouco chocado, porque eu me lembro muito bem quando eles estavam remasterizando o Resident Evil 2 de 98, deixando o mais bonito para os PCs. A Capcom foi lá e proibiu. E nunca lançou algo sequer parecido. Não tinha a ver com o remake. Também aconteceu com a empresa que estava produzindo um remake de Resident Evil 2. E eles foram lá, boicotaram isso. A Capcom entrou fortão neles. E acabou, então, ó, cortando a cabecinha do projeto fora. E acabou se tornando Daymare. Agora a gente tem uma nova treta. Mas, felizmente, não temos Resident Evil como foco. E sim, Dino Crisis. Recentemente, o estúdio Hashbane soltou um projeto de game para o Playstation 5, Xbox Series X, PS4, Xbox Ones em geral e PC, chamado Instinction. E eles foram claros em dizer, é o sucessor espiritual de Dino Crisis. Vamos fazer um game aos moldes de Dino Crisis, claro, sem utilizar a história de Dino Crisis, sem utilizar os personagens de Dino Crisis, utilizando a premissa dos dinossauros e o survival war. E vamos fazer isso de maneira que um fã ia amar, porque é de fã para fã. Porém, então, como eu disse, passaram a rolar rumores de que a Capcom iria processar o estúdio, justamente por causa dessa frase. É um sucessor espiritual de Dino Crisis. Mesmo a IP não pertencendo a Hashbane. E sim, claro, pertencendo a Capcom. Jace Saunders, então, cofundador do estúdio, em uma recente entrevista para o site americano Segment Next, afirmou que eles não estão com medo de serem processados pela Capcom. Pelo contrário, ele até mesmo incentiva a empresa a fazer isso. Ele falou, Capcom, me processe. A Capcom é mais do que bem-vinda para tentar entrar com uma ação judicial, disse ele. Seria uma grande publicidade para nós se o fizessem, e uma perda de tempo para eles. Ele ainda completou. O diretor também critica a Capcom por ter abandonado a franquia Dino Crisis, dizendo que ela falhou com a comunidade. Foi por esse motivo que Saunders decidiu criar seu próprio jogo sobre o tema. Ele cita, a Capcom falhou com sua comunidade. Quase duas décadas sem nenhum game de Dino Crisis é um longo tempo de espera e um insulto para os fãs do game. Realmente algo pesado. Ele ainda afirmou que o game será lançado em 2022 e que eles estão em um processo avançado de criação. Citou que o game terá múltiplas versões para primeira e terceira pessoa. E ainda falou que uma versão do Nintendo Switch é cogitada. Mas é claro, vai depender das vendas do game no PC e nos consoles. Espetacular tudo o que ele disse. O que eu penso disso? Caras, eu penso que com certeza a Capcom vai tentar embargar esse projeto. Como eu disse, ela já cancelou vários remasters e remakes não oficiais de gente que não ia ganhar um real com o game. De gente que não ia ganhar nenhum real com o game. Ela pegou e boicotou. E aí, ela teve uma empresa fazendo Resident Evil 2 Remake. Vendo que o hype era altíssimo, ela foi lá e processou também. A empresa fez o que então? Lançou o Daymare, 1998. A Capcom gostou? Também não. Também foi às vezes de fato, mas no final das contas viu que não ia ganhar nada e deixou o jogo sair. Então imagine agora, Dino Crisis por uma outra desenvolvedora e só com um nome diferente. É claro que a Capcom vai em cima. Só que novamente, ela não é dona do gênero Survival War e também não é dona do gênero Dinossauros. Do nome Dinossauros, Dinossauros em geral. Ela não é dona disso. Então, muito provavelmente, caso ela faça qualquer coisa, só vai servir para atrair mais atenção ao projeto. O projeto vai ganhar força, o projeto vai ficar parrudo, o projeto vai ficar mais famoso. O projeto vai conseguir a atenção de pessoas que talvez nunca escutaram a respeito dele. Muita gente veio falar comigo e falou Ai, Cade, eu nunca ouvi falar desse Instinct. Eu falei assim, é coisa nova, guys. É coisa nova. Porém, fiquem espertos que vai dar bom. Porque os caras estão fazendo o game, já colocaram um teaser ali, tu vê realmente os graças tão bonitos, tu vê a mecânica do game um pouquinho, tu vê que eles vão bolar algo do estilo Sim Survival War, uma ilha abandonada, dinossauros brotando de tudo no teu lado. É algo que me anima demais da conta. Eu fico muito feliz. Eu joguei muito Dino Crisis, eu tenho os Dino Crisis de Playstation 1 aqui, e eu sempre falo que eu vou voltar a jogar e acabo não voltando, porque dá aquela preguicinha, aquela instalar que eles jogam, aqueles carros, papá. E a Capcom nem um remaster HD, como ela fez com Resident Evil lá no PS3, ela teve coragem de fazer com os Dino Crisis. Eu jamais vou entender isso. Por que não tem uma Dino Crisis Collection? Por que não tem algo novo? Por que não relança isso na Steam? Relança daquele jeito mesmo. Os fãs criam mods e pronto. Mas nem isso a Capcom se compromete a fazer. Então, para mim, é um tapa na cara deles. Quer dizer, olha, se eles vão cumprir isso daí que estão dizendo, que vão processar a gente, maravilha. Temos o nosso nome próprio, temos a nossa história própria, a gente vai utilizar, de certa forma, de algo relacionado ao game que eles fizeram lá em noventa e tantos. A gente não vai copiar, a gente não vai fazer um copy-call, a gente não vai fazer um Ctrl-C, a gente não vai pegar histórias, personagens, nem nada. A gente pode fazer referências, e referências estão aí no mundo para isso. Ninguém pode nos proibir de fazer referências. Exatamente. Lembrando até mesmo que a Capcom, na época, foi criticada demais, porque estava copiando o Jurassic Park. Deu alguma coisa para a Capcom? Claro que não. A Capcom, ela produziu quantos Dino Crisis aí, sem ter nenhum B.O. com o Steven Spielberg, e claro, com a produtora lá dos filmes. Então, para mim, a Capcom pode realmente tentar. Acredito eu que ela venha a tentar. Ainda mais porque ela vai ver que teve sucesso. Mas, acho que ela só vai conseguir fazer isso mesmo. Atenção, dar atenção, que esse game não conseguiria sem gastar muito dinheiro. Porque eles vão ganhar um marketing gratuito, caras. Eles vão ganhar um marketing gratuito. E aí, tu pode dizer, ai, Cádia, mas é direito da Capcom. Não, é direito da Capcom, caso eles fizessem um Dino Crisis Remake aí, sem pagar a grana para a Capcom. A Capcom, ela teve a chance de fazer um Dino Crisis Remake. Dusty Golem noticiou, mostrou várias informações, que há mais ou menos 2, 3 anos, quando eles começaram Resident Evil 2, não, 2, 3 anos não, né? Isso aí, em 2019, há 2, 3 anos. Mais ou menos 2016, 2015, eles começaram, eles começaram a produção de um Dino Crisis, uma pré-produção de um Dino Crisis Remake, e que a Capcom se animou porque falou que não tinha público. Já que não tem público, deixa os caras fazerem. Deixa os caras fazerem. Vocês tiveram a chance de tocar a série Dino Crisis, não quiseram, tiveram a chance de fazer um remake que seria aclamadíssimo, aclamadíssimo, não fizeram. Tiveram a chance de mostrar uma fagulha, que seria um reboot, talvez, da série, não quiseram fazer também. Então, meus brothers, deixe fazer, deixe estar. E pra mim foi um soco, um soco na cara, porque ele simplesmente falou assim, se eles quiserem entrar nessa brincadeira, eles entrem. Porque eles não fizeram por onde, eles decepcionaram os fãs, eles pegaram e... cagaram pra comunidade. É um jogo que vendeu muito no PS1, isso aí é inegável. E agora a gente vai fazer. Se eles fizerem, é marketing gratuito pra gente. Então, ó, maravilhoso. Eu desejo, sim, muita sorte ao projeto da Hashbane. E eu desejo sucesso, sucesso ao Jade Sounders, que é o confrontador do estúdio. Os caras fundaram o estúdio só para fazer esse projeto, que eles sempre quiseram fazer. E viram que nenhum estúdio ia se animar a fazer. E a Capcom também não tinha nenhuma vontade de fazê-lo. Então, ó, palmas, um fã de verdade reconhece outro fã. Beleza? Bom, comenta aí a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posta o primeiro que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou, da gangue, aquele abraço, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho